Gersinho, bababá, aí é o pancadão do momento Léo é um cara muito descolado, todo mundo fica doido quando vê seu rebolado Chega na balada, é só a zaração, a mulherada logo grita, vem aí a tentação Chega na balada, é só a zaração, a mulherada logo grita, vem aí a tentação É a dança do Léo, é a dança do Léo, joga as mãos para cima, para o lado e tome gréu É a dança do Léo, é a dança do Léo, joga as mãos para cima, para o lado e tome gréu É a dança do Léo, é a dança do Léo, joga as mãos para cima, para o lado e tome gréu É a dança do Léo, é a dança do Léo, joga as mãos para cima, para o lado e tome gréu Na pisadinha do Gersinho, aí é o pancadão do momento Léo é um cara muito descolado, todo mundo fica doido quando vê seu rebolado Léo é um cara muito descolado, todo mundo fica doido quando vê seu rebolado Chega na balada, é só a zaração, a mulherada logo grita, vem aí a tentação Chega na balada, é só a zaração, a mulherada logo grita, vem aí a tentação É a dança do Léo, é a dança do Léo, joga as mãos para cima, para o lado de Tomicrel É a dança do Léo, é a dança do Léo, joga as mãos para cima, para o lado de Tomicrel É a dança do Léo, é a dança do Léo Joga as mãos para cima, para o lado e toma e creu É a dança do Léo Joga as mãos para cima, para o lado e toma e creu